Eu quero agradecer pessoal neste momento, primeiramente a Deus por eu estar aqui e a vocês que estão aí do outro lado nos acompanhando, assistindo esses vídeos Olha, eu quero deixar um forte abraço para todos vocês, viu? E para a sua família Gente, eu estou aqui, nessa casa maravilhosa A casa do irmão Edinho, da dona Dávila, da família completa Gente, muitas pessoas pedindo informações no canal pedindo notícias de dona Dávila Muitas pessoas preocupadas Graças a Deus que vocês se preocupam com o próximo Isso é uma forma de mostrar amor, de carinho ao próximo Isso é muito bom Quero agradecer desde já aos nossos amigos que têm orado pela dona Dávila A vocês que têm deixado comentários Comentários positivos, comentários de fé Pessoal, daqui a pouquinho eu vou dar notícias para vocês De hoje pela manhã, tá certo? Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês Antes eu quero falar aqui um assunto importante aqui da casa Tá certo? A casa está toda pronta, está toda bonitinha No ponto de receber madeira e telha Deixa eu entrar aqui para vocês verem Vou entrar aqui Deixa eu entrar aqui na casa Me acompanha aqui por favor Gente, a casa está maravilhosa Está maravilhosa Olha que casa Uma altura espetacular Coisa mesmo que só Deus mesmo Através de vocês conseguimos fazer Aqui está o sonho de dona Dávila Aqui está o sonho de irmão Edinho Dos filhos, dos cinco filhos da família E pessoal, dizer para vocês que a gente não temos ainda recursos Para comprar a madeira e a telha dessa casa Dizer para vocês o orçamento O orçamento dessa casa ficou em mais de seis mil reais Pessoal, né? Madeira e telha Está mais de seis mil reais Viu? O orçamento dela E a gente não tem ainda Esse dinheiro no caixa Para comprar esse material Então por enquanto está parado aqui Está parado O seu César está fazendo outro serviço E por enquanto a gente dispensou O seu César Dessa casa aqui Ele não está trabalhando Quero aproveitar aqui Para agradecer O seu Alvari Meu amigo Alvari Eu fui Antes de vir para cá Pessoal Eu fui na casa de irmão Edinho Mandei mensagem para ele Eu queria começar este vídeo lá Conversando com ele Só que não deu tempo Porque dona Dávila Ela recebe visitas no hospital Entre quatro e cinco horas da tarde Então o irmão Edinho Já tinha saído de casa Já estava no hospital Então eu chamei Chamei Bati lá no portão Não tinha ninguém Peguei a moto Fui até o hospital Cheguei lá O irmão Edinho Já estava preenchendo A ficha de entrada Falei com ele Coisa rápida mesmo Porque ele já estava na fila No balcão de atendimento E foi para visitar a esposa Tá bom? Então eu queria Agradecer ao seu Alvari Juntamente com o irmão Edinho Presente Mas não foi possível Porque já estava em cima Da hora dele entrar Para fazer visita Para a esposa Tá bom? Então seu Alvari Muito obrigado Meu querido Pelos quinhentos reais Que o senhor mandou Eu agradeço aqui Em nome do irmão Edinho E da família Pelos quinhentos reais Que o senhor mandou Para comprar O arame E também para mandar Cercar Aqui o lote dele Mandar deixar tudo Bonitinho aqui A gente vai Pedir para uma pessoa Cercar Tá bom? Uma pessoa que entende Do assunto Quando terminar Aqui essa pasta Que é esse serviço Aí a gente vai Mandar cercar E também pagar A pessoa para fazer Aqui o cercado E fazer uma Na frente ali Uma porteirazinha Um corchete De entrada Aqui para a casa Do irmão Edinho Tá bom seu Alvari Então já dizer Para o senhor Que já comprei O arame O arame Já está lá Em casa Comprado Falta só trazer Para cá E é isso aí Minha gente Agora Já falei aqui Tudo que eu tinha De falar Então vamos lá Para o que vocês Querem saber Notícia de Dona Dávila Gente Eu tenho uma notícia Excelente Maravilhosa O irmão Edinho Me enviou esse áudio Pela manhã Um áudio Que me deixou Muito feliz Tá certo Era a mãe Da Dona Dávila Falando Que ela já tem Uma melhora Muito boa Tá certo pessoal Já está com a melhora Ela já está Se alimentando Com as próprias mãos Vou colocar O áudio Para vocês Ouvir Tá bom pessoal Porque lá no áudio Explica melhor Eu vou ver Se eu consigo Colocar este áudio Para vocês Ouvir aí no vídeo É Acabei de colher Notícias da Dávila Ou é de É Durante a noite Foi uma noite boa Para ela Porque Ela conseguiu Evacuar sozinha Né Ela foi para o banheiro Sozinha Ela está aceitando A dieta Né Dieta líquida Ela está aceitando Ela está Ou seja Ela está comendo Com a própria boca dela Né E ela não teve febre E isso durante a noite Né E hoje ela já Realizou diálise Realizou alguns exames De sangue Né Exame de rotina Né E É isso Graças a Deus Tem notícia boa Né Não teve febre Né E é isso E está tomando Remédio para dor Né Continuando tomando Amorfina Né Que é as dores dela Né Tem que aliviar E só alivia Com a Amorfina Então pronto É isso As notícias Que eu acabei De colher agora Que são boas Realmente Comendo Conseguindo fazer cocô Né E é isso Né Aí quando for uma hora Eu vou lá E vejo ela Aí eu te digo mais alguma coisa Tá bom E Eu quero agradecer E pedir a vocês Que continuem orando Per Dona Dávila Tá bom Meus amigos Continue orando Porque está dando certo Deus está ouvindo Né A situação Esteve muito crítica Mas agora Graças a Deus Nós temos Já Notícias boas E a gente Não pode parar Tá bom Então continue orando Coloque ela Nas suas orações E vamos pedir a Deus Que muito em breve Dona Dávila Esteja aqui pessoal Dando testemunho Né Para a glória de Deus Ela vai dar testemunho De tudo que ela passou E contando Uma grande vitória Nesta casa Tá certo Então Eu conto com todos vocês Meus amigos Que Deus abençoe Um forte abraço Eu vim aqui Só para dar essas notícias Para vocês Um forte abraço Fiquem todos com Deus Fiquem em oração Por Dona Dávila E pela família Que a gente está aqui também Pedindo a Deus Por todos vocês Que nos assistem Um forte abraço 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 Legenda por Sônia Ruberti